Música Agora eu estou com o irmão Carlinho da Rocinha, tem um projeto maravilhoso ali na Rocinha e está com a gente também aqui no Dia com Deus. Então, irmão Carlinho, como é que é a expectativa aí? Como é que está aqui com a gente? Sempre faz parte também dos eventos da Celebrai. Então, quero deixar um abraço para os irmãos que estão com a gente aqui no Dia com Deus. Quero dizer que é uma honra estar aqui com o Joel Celebrai. A gente está sempre do lado do homem, está apoiando ele em tudo que ele faz, em eventos, no vigilão. O Joel é um presente de Deus para a minha vida. Teve com a gente ali na Rocinha também, numa segunda-feira, junto com a sua equipe, a Leandra, pregando no culto da laje. O Joel é uma benção, é um homem de Deus. Nós estamos aqui para estar ajudando nessa obra e compartilhando com ele nos eventos e naquilo que Deus colocar no coração dele. Agora, é uma parceria que deu certo, mais do que uma parceria, né? E esse projeto também, que é o culto na laje, não é isso? E acontece quando lá? Então, esse culto acontece todas as segundas-feiras, às 19h, ali na rua do Caminho do Boiadeiro, 28, na laje da Caixa Econômica. Todas as segundas-feiras nós estamos lá. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook, ADDR, Assembleia de Deus Rocinha, e no Facebook, Carlinhos Rocinha. Nós vamos também, já está em andamento esse projeto, de estar fazendo o vigilão da Celebrai, na quadra do Acadêmicos da Rocinha. Nós estamos com esse projeto, está em andamento, eu e Joel, vai ser forte, Rocinha. Então, está certo. Um dia com Deus. Que Deus abençoe. Parabéns pelo projeto. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.